A direita aproveitou o dia 1º de abril para fazer o que mais sabe, que é contar mentiras. Logo de manhã, quem abriu os trabalhos foi Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro postou nas redes sociais no início da manhã um vídeo que teria sido gravado ontem na Central de Abastecimento de Minas Gerais em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Nas imagens, um homem aparece mostrando o local vazio e dizendo que há desabastecimento. No texto, Bolsonaro diz que não é um desentendimento entre o presidente e alguns governadores e prefeitos, que são fatos e realidades que devem ser mostrados, e que depois da destruição não interessa mostrar culpados. Mas o Globocop sobrevoou a Central mais cedo e constatou o oposto, muito movimento de caminhões e de clientes no local. A assessoria de imprensa da SEASA também garantiu à nossa equipe que não há falta de produtos por lá. A publicação foi apagada das redes sociais de Jair Bolsonaro. Sérgio Moro também começou o dia animado, dizendo que o Brasil tem 28 estados. De 28 estados, 27 adotaram suspensão total. Na sequência, ele relatou aos jornalistas uma notícia falsa, devidamente desmontada pelo serviço de checagem fato ou fake, do Grupo Globo. No fim do dia, ainda houve tempo para Bolsonaro disparar absurdos na Bandeirantes. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Eu sou meio burrão, deixa eu ver se eu entendi aqui. Não, eu sou difícil de entender as coisas. O senhor deve ter tido uma orientação médica, é claro, científica, desse aspecto. Que as pessoas vão se expor ao vírus a cada dia que passa, vão se expor cada vez mais. É a tal de curva que o Mandetta fala. O senhor está dizendo que se essas pessoas não se expuserem ao vírus e não ficarem imunizadas ao vírus, como ficou o general Heleno, quando chegar o frio, vai morrer mais gente do que poderia morrer? É isso que eu entendi? Não, vai morrer mais gente porque haverá um pico de ida aos hospitais. Por exemplo, Datena, a garotada abaixo de 40 anos... Ah, entendi. A princípio, contraindo o vírus, não vai ter problema. Agora essa garotada, vamos supor, se infectando agora, ela seria uma barreira no futuro para não transmitir o vírus aos mais idosos. Agora é uma conta que você bota na mesa e você vê que as medidas por parte de alguns governadores e alguns prefeitos foram excessivas porque atingiram a rota da economia. Na realidade, os fatos mostram o contrário. As medidas tomadas até aqui foram corretas e salvaram vidas. A China já está retomando a economia e a gente já está pensando em várias estratégias de como dar os próximos passos depois do distanciamento. Só que tudo isso depende de testes e de saber quantas pessoas realmente estão infectadas. Fica o recado. Um dos grupos nos quais eu me baseio vem revisando as estimativas por causa das medidas que os países estão adotando e nós, felizmente, também adotamos. Eu vou deixar o link do estudo no Saiba Mais. E isso não quer dizer que o problema agora é menor. Isso quer dizer que as ações que a gente tomou até aqui tendem por resultados melhores e por menos tempo mais cedo do que o esperado. Felizmente, a gente está caminhando no melhor cenário e isso me dá esperanças da gente retomar a vida antes e de uma maneira muito melhor que poderia ter sido se a gente não tivesse agido tão cedo. E peço, fiquem em casa o quanto puderem até a gente poder entender melhor esse cenário. Os números podem ser revistos, os danos podem ser minimizados, mas vidas são irrecuperáveis.